Maravilha galera, então vamos aqui preparar, corte que já tá chegando aqui nos bastidores, o The Turn, o recém-contratado do UFC, olha só, então vamos lá, vou colocar aqui a arte pra gente separar o bloco, você que tá agora ao vivo com a gente, continua aí. E aí, presidente, novamente estamos aqui, e agora pra falar de novidade, sem muitas delongas, tem uma pessoa que tá aí ansiosa pra entrar e falar com os fãs, antes merece aquela apresentação, quem que nós vamos chamar agora, presidente? Fala aí, Big Boys. Nós vamos chamar agora o novo contratado do UFC, o cara que venceu e deu show no Contender Fears, eu não sei na verdade nem onde que esse cara tava, porque que ele já não estava no UFC, mas, resumindo, chegou e chegou pra ficar, chegou com o pé na porta, Dana White chama ele de o Conor McGregory brasileiro. Olha aí! Rafael Alves. Tá esse, cara! Já chegou com o pé na porta, boa noite campeão! Poxa, boa noite, eu que agradeço por essa oportunidade de estar mostrando meu trabalho, poxa, já acompanho vocês há muito tempo, e é isso que o André acabou de falar aí, poxa, onde é que eu tava? Infelizmente, eu tava passando por uma situação difícil aqui em Miami, mas graças a Deus eu cheguei aí no tempo certo, e Deus sabe o que faz, e vamos quebrar tudo, moleque! Vamos junto, vamos quebrar tudo! Deixa eu ajustar aqui, Rafael! Tudo no tempo certo! Vira bichinho, aí! Perfeito! É o mesmo momento que a gente ajusta! Sensacional! Eu aproveitar aqui e agradecer você pela insistência, nós tivemos um teste aí da outra semana, uma falha de internet, mas tudo tem o momento certo, né, rapaz? Com certeza! Estamos aqui! Então, dá as boas-vindas mais uma vez, esse presidente já vai começar com perguntas, olha aí! Você que tá ao vivo, né? Chama a galera do Instagram pra cá, André! Então, na verdade, eu queria falar isso, eu queria chamar a galera que tá nos assistindo lá no Instagram, pra vir pra cá pro YouTube. Quem tá aqui no YouTube, nós vamos sortear, pra quem fizer pergunta, quem mandar pergunta aqui pro Rafael, mesmo que a pergunta não seja lida, só mandar a pergunta vai concorrer a essa camiseta, exclusiva dos loucos, com o Rafael aí, ó, já estreando uma camisa só pra ele. Mostra aí, Elisão, bota a grande aí na tela aí. Olha aí, camisa show, hein? Camisa linda! Rapaz, ainda tem uma pessoa abraçada ali que é o chefe! É o que é o mais famoso na internet! O Big Boy tá aí, ó! E essa camiseta, não tem pra vender, não tem pra comprar, ela é exclusiva só pra essa live aqui, e a gente vai sortear uma camiseta dessa, tá legal? Então, eu chamo a galera toda que tá no Instagram pra vir pra cá. Rafael, nós estamos com uma audiência no Instagram de 3.006 pessoas. E tá vendo só você agora! E tá vendo só você agora aqui, não vê a gente! Sério? É, que tá de medo! Que coisa boa, hein? Agora eu vou botar um abraço pra todo mundo! Ó, você que quer ouvir o abraço e ouvir o abraço do Rafael, vem pra cá, loucos com dois uns no YouTube! Vamos para a primeira pergunta, então, Andrézinho! Então, na verdade, a primeira pergunta é sobre... A gente quer conhecer a tua história, Rafael! Porque a grande verdade é que se o atleta, por melhor que seja, se esse atleta não tá no UFC, o grande público não consegue saber a história do cara. Pra você ter uma ideia, a gente sempre dá uma pesquisada quando a gente vai conversar com o atleta, pra gente saber um pouquinho da vida do cara. No geral, eu, modéstia à parte, eu conheço muita gente e conheço a história de muito atleta, né? Eu sou amigo de muito atleta. Mas eu fui pesquisar... Quando você vai pesquisar de um atleta que acabou de chegar no UFC, você encontra pouca informação. Porque a mídia não dá tanta atenção pra esse atleta. E aí, depois, quando ele chega no UFC, é quando o grande público acaba conhecendo. No geral, a gente, o grupo louco, a gente acaba conhecendo muito o atleta que tá no cenário nacional, porque a gente vai pra tudo quanto é evento, cara. A gente vai até pra capoeira na praça, a gente vai assistir, a gente assiste tudo. Até briga em supermercado, a gente vai, entendeu? Até briga em supermercado. E a gente vai pra Chotô, vai pra Jungle Fighter, vai pra SFT, a gente, tudo... Taura. Taura é um grande evento nacional aí. A gente até tava com a Jenny aqui, que é a embaixadora do Taura lá na Argentina. E o Taura é um grande evento. A gente vai. O Dudu sempre tá lá representando a gente. Agora vai ter um no Rio. Se já tiver liberado público, a gente vai tá lá. Então a gente acaba conhecendo. Mas o grande público só começa a conhecer o atleta depois que ele vem pro UFC. Então, o que eu queria era isso, Rafael. Eu queria que você começasse a contar a tua história. Como que você começou a lutar na tua cidade natal. Como que você foi parar aí nos Estados Unidos. Conta isso aí pra gente, cara. Então, tudo começou foi quando eu tinha sete anos de idade. Foi quando eu comecei a treinar com sete anos de idade. E tu sabe, né? Todos os brasileiros adoram jogar futebol. Eu também treinava e jogava futebol. Joguei até o Sub-20 daquele time chamado Paysandu, que tem em Belém do Pará. Que era num campo chamado Tenoné, que hoje em dia nem tem mais esse campo. Jogava eu e um parceiro meu que hoje tá jogando o Vasco, o Iago Pikachu. Não sei se vocês sabem quem é. É Vascaíno, mas a gente conhece. Minha filha é Vascaíno. Ele mesmo, ele mesmo. Então, a gente jogou bastante tempo junto, mas eu decidi ir pro lado da luta, entendeu? Foi uma coisa que eu gostei muito, saí na porrada. Eu já brigava na rua mesmo. E sobre a minha história, André, muito grande, essa é a verdade. Nada foi fácil. Como meu pai sempre falou, vida sem história não é vida. E passei por uma dificuldade muito grande em Belém do Pará. E fiz uma luta no Jungle Fight. Tive a oportunidade de vir pra América Top Team. Eu passei três anos treinando na América Top Team. De lá, meu empresário era de lá. Acabou querendo passar a mão aí, né? O modo de falar, né? E eu saí de lá. E foi quando o Mestre Valverde e o Daniel Cessei me chamaram pra vir pra MMA Master e foi que eu vim embora pra cá. E assim começou, meu. Você tá hoje em Nova Iorque, é? Não, em Miami. Miami. Ah, tá em Miami. Tá aqui na Flórida. Miami. Aqui na Flórida, hein? Aqui na Flórida. Como se estivesse... Eles não estão na Flórida. Nessa equipe MMA Master, tem alguns atletas já conhecidos do público. Quem são esses atletas que estão aí com o Tiago? Que treinam aí com o Tiago? Então, tem César Mutante, tem Alverin, que vai até lutar hoje, né? Um cara que sempre faz o camp aqui. Tem o Miguel Baeza. Tem Kobe. Kobe, Kobe agora, que é o que vai lutar com o Tayo Rudd. Não? Tem o Denis Chave, que acabou de entrar também no UFC agora aqui. Por enquanto, essa galera. Tem mais, né? Que estão aí tudo pra lutar o contendo aí também. Legal. Legal. Bacana. Rafael, conta um pouquinho lá da tua cidade, como que foi sair de lá e parar nos Estados Unidos. Conta aí as dificuldades. Como que foi isso? Conta pra gente. Então, as dificuldades de Belém do Pará, tu sabe que a gente fica muito escondido, né? Muita gente acha que Belém é onde anda um monte de jacaré, onça. Que nada. É uma cidade linda, cara. A gente esteve lá. É uma cidade linda. Mas só que é um pouco difícil, né? Que a gente fica muito escondido. Ter muito atleta bom em Belém do Pará, essa é a verdade. Só falta a oportunidade. Eu fui um cara que eu não fui de esperar por muita gente. Eu me piquei, entendeu? Vim embora pros Estados Unidos. A oportunidade que eu tive, eu vim embora. Muita gente falou, não, cara, não vai. E esse cara que tu vai pra lá vai te enganar? Porque esse cara, ele é de Belém do Pará, que me trouxe pra cá. Através dele eu cheguei onde eu tô. Então, eu só tenho que estar agradecendo ele. Deus sabe o que faz, né? Essa é a verdade. É verdade. Show de bola. Cara, e como é que foi essa tua entrada no contender? Porque, na verdade, você era campeão do Titan, não era isso? Isso. E aí, como que surge o convite pro contender? É algum olheiro do UFC que vê e escolhe? Ou vocês têm que se inscrever? Como que funciona essa entrada pro contender? Então, Andrezinho, no meu caso, eu lutei na frente do Dono White, né? Pelo cinturão, até com o atleta que é de São Paulo, o Bacal. Acabei nocauteando o meu oponente e o Dono White, na mesma hora, me chamou. E eu pedi pra não querer lutar o contender, eu queria lutar o UFC direto. E ele falou, olha, faz o seguinte, você luta o contender, que eu te dou uma verba maior. Aí eu falei, ah, então tá bom, eu vou pelo contender. E aí, aí acabei, o UFC acabou dando entrada nos meus papéis. Aí fiquei parado por um ano, pelo processo. E aí, quando eu voltei, a atenção era ir direto e lutar o UFC. Aí o Dono White falou, não, eu quero que ele passa pelo contender mesmo. Que eu tenha um negócio com ele aí. Eu falei, tá bom, então vamos. Foi assim que aconteceu. E por que que o Dono te chamou de o Conor McGregor brasileiro? Foi do meu estilo de luta, né? Meu estilo de luta, pela forma que eu pulei a grade. Na hora eu chamei ele ali, na hora. Falei assim, Dono White, eu quero uma oportunidade no UFC, eu vou dar show. Na hora que eu pulei o cinturão, tudo lá, eu falei tudo isso pra ele. E ele falou assim, pô, você luta demais, cara. Luta demais. Show de bola. E eu, André, eu não sei se vocês lembram que teve um UFC aqui, que você estava bem na beirinha assim, olha. Lutou o jacarão, lutou. Tu lembra? Nesse dia, nesse dia eu estava bem colado com o Dono White ali. E ele me chamou e falou, ele falou, Ei, Conor McGregor brasileiro, come here. Então, aí ele me chamou e falou assim, vamos tirar uma foto aqui. E nessa hora eu tirei uma foto com ele. E eu estava olhando vocês assim, eu falei, caraca, velho, que os caras são muito malucos, velho, porra. Que os caras sinistros. Maluco não, a gente é louco. Louco. Pô, mas isso é legal, isso incentiva demais a gente, sabia, cara? Eu adoro ver isso, entendeu? Legal. Estava lá, estava o Wagner também. Um abraço, Wagner. Estava a galera toda lá no evento forte. Mas é que é Sunrise, Sunrise aqui na cidade, né? Isso, Sunrise. Foi show, é. O evento do jacaré, que legal. E o bacana do grupo, Rafael, que quando a gente começou o grupo Loucos, o nosso principal objetivo era exatamente incentivar o atleta, isso para que a gente tivesse de retorno do atleta a proximidade com ele. Porque a gente sempre foi fã. E aí, qual que era a forma da gente chamar a atenção do atleta para que o atleta viesse falar com a gente, desse uma atenção para a gente? Era dar para o atleta, em troca disso, toda essa energia que a gente sempre dá nos eventos e tal. E meio que já virou uma marca registrada. É muito bacana quando o atleta manda mensagem para a gente e fala assim, vou lutar em tal lugar e quero que vocês vão. Bom, o Michel Trator, que é daí de Belém também, Michel Trator é meu amigo pessoal, ele me mandou uma mensagem quando ele foi lutar em Praga, ele falou assim, Andrezinho, estou indo lutar em Praga, dá para você trazer o grupo? Eu falei, mas vamos tentar. E aí, tipo assim, realmente foi muito difícil, né? Não deu para ir lá, mas a gente vê isso que para o atleta é importante também, né? Na verdade, a impressão que se dá no geral é que o fã vai atrapalhar, vai atrapalhar a concentração, vai atrapalhar... Mas, na verdade, hoje em dia a gente vê que o atleta também gosta disso. Eles chamam a gente, eles estão ali com a gente, para para conversar, para para tirar foto. É sempre muito bacana e a gente só tem a agradecer, cara, porque é muito bacana quando a gente vê um atleta lutando no Jungle Fighter da vida e depois a gente vê o atleta lá no UFC. Aí o atleta vai e fala, pô, eu te vi lá quando teve a luta tal, lembra de mim? Tipo assim, eu falo, claro que eu lembro, é muito bacana. Eu lembro que a gente falou com o Guido Canetti aqui agora. Em 2012, o Canetti lutou aqui no Rio, na Rocinha. Não era nem o UFC, era B-Tech Combat. E eu estava lá e eu lembrei desse episódio, falei para ele, aí ele contou como que foi. E depois a gente vê o atleta que começou ali, hoje está no auge, lutando no maior evento do mundo. Cara, é muito emocionante, cara. Muito emocionante. Show de bola. Pode falar, pode falar. Vai lá, vai lá. Eu queria dizer que também o Michel tratou, para quem não sabe, eu morei com ele. Eu morei com o Michel tratou, acho que uns 3, 4 anos. E é um cara sangue bom para caramba. Coração. Coração para ele, coração grande. Eu devo muito a ele também, é um cara que... Ele pode contar comigo, quando eu estou em Belém, eu sempre estou treinando com ele. Ele sempre me liga, Rafael, vem aqui me ajudar, eu vou ajudar ele. É um cara, tem um coração de mãe ali, o cara diz. Um abraço, Michel. Ele fez um... Ele quase me botou para chorar no UFC Chile, cara. Foi nos dois. Foi nos dois. Mas o Chile foi a primeira camiseta. Foi a primeira. Eu nunca tinha ganhado... Eu já tinha ganhado o boné do atleta, várias vezes e tal. Mas aí ele foi e lutou. E aí, no UFC de Belém, quando eu falei que eu ia, ele falou assim, não, eu vou te receber aqui na minha cidade e tal. Você vai almoçar na casa da minha mãe, minha mãe vai fazer um peixe. Só que não deu tempo. Foi muito corrido. Mas aí, ele falou que ia me dar a luva da luta. Ele falou, Andrezinho, eu vou te dar a luva da luta de presente. Falei, pô, beleza. Só que aí teve aquela questão do peso e a comissão atlética segurou o material dele. Aí ele foi, pô, não consegui. Aí me deu o boné. Está até aqui o boné que ele me deu. Está aqui, ó. Ele me deu esse boné. E aí ele foi e falou para mim assim... A esposa dele me deu uns bombons para me trazer para mim. a esposa lá de Cupuaçu e tal. Queria que você comeu tudo, né? Você comeu tudo bombom lá de Cupuaçu, né? Não, eu trouxe para a Dani. Eu trouxe. E aí, quando chegou no UFC Chile, a gente estava lá e tal. E aí, naquela expectativa dele lutar e preocupado, o atleta que lutou com ele, o cara era maior do que ele. Tinha mais envergadura do que ele. E aí a gente preocupado e tal. Mas ele foi lá, lutou e venceu o cara e venceu bem para caramba. E aí, quando acabou a luta, quando ele foi sair do octógono, ele olhou para mim, cara, e apontou para mim, prestou continência e aí foi arrancando a camisa e descendo, cara. E aí o Renatão, que hoje é nosso amigo, mas quis me arrebentar. Renatão entrou na frente, não queria deixar ele passar, não. E os seguranças, assim, o trator só gritou assim, ó, sai! A galera, ó, abriu. Ele veio e me deu a camisa assim, ó, me abraçou, cara. Pô, aí eu falei, pô, aí o cara quer me botar para chorar, pô. E ele me deu a camisa. E aí, quando chegou na Argentina, fez a mesma coisa. Ele desceu e me deu a camiseta. Mas o que foi mais engraçado disso foi que a Cássia filmou isso. A Cássia estava sentada mais atrás e ela filmou isso. E um dia eu estava na faculdade estressado para caramba. Eu tinha tido um dia brabo lá e estava na faculdade estressadão. Aí o Michel me manda um vídeo. Aí ele, olha aí, irmão, o que a Cássia filmou. Cara, na hora que eu peguei, que eu vi o vídeo, cara. Porque, tipo assim, uma coisa é você, aquela emoção de você sentir. E aí já tinha passado um tempo. Quando eu abri aquele vídeo, cara, eu quase chorei na faculdade, cara. Eu vendo ele descer, ele, os caras saíram e ele vinha me entregar. E aí me abraçou ali, foi, assim, muito emocionante, cara. E o estresse passou na hora, não? Eu fui embora para casa, velho. Eu desci, peguei o carro e fui embora. Michel é fantástico, cara. Me perguntaram aqui qual foi o meu adversário mais duro que eu já enfrentei, não? Tá aqui, ó. Foi o Oziel que mandou essa pergunta. Um abraço para o Oziel, do Rio de Janeiro. Poxa, um abração, Oziel. Então, o adversário mais duro que eu já enfrentei. Todos os adversários são duros, essa é a verdade. Hoje em dia é difícil encontrar um cara assim, ah, eu... O cara é moleza, eu vou bater nele. Não, não tem isso. Mas um dos caras mais duros que eu já enfrentei foi chamado Frank Carrillo. É um cara que treina aqui no MMA Master. Rapaz, o cara é sinistro. Eu batia no cara, velho, doía a minha mão, velho. Eu falei, que porra que esse cara... Sério, velho. Eu batia no cara, doía a minha mão, velho. Eu falei, rapaz, eu vou é parar. Eu não quero mais essa vida, não. Eu faço o mesmo. O que eu tô fazendo aqui? Caramba, velho. Como é que é o nome dele? Repete aí. Como é que é o nome dele? O Frank Carrillo é um cara que já lutou pela toa. Aí o cara é bem conhecido. É um monstro, cara. Show. Tem pergunta aí, André. E você venceu ele, né? Você teve... Ganhei. Ó, a pergunta do Gabrielzinho, lá de Curitiba. Lê aí, Elivan. Um abraço, Gabriel. Rafael, eu vou sair de parabenizar pelo contrato com o UFC. E agora vai minha pergunta. Qual foi a sensação de saber que você estava no evento de luta mais famoso do mundo, UFC? Um abraço, Gabriel. A de Curitiba. Um abraço, Gabrielzinho. Então, poxa, é uma emoção muito grande. É o sonho de todos os atletas, né? Estar no maior evento do mundo. Saber... Porque a gente trabalha tão duro, a gente dá tão duro. E agora vem só o reconhecimento aqui editado, né? A gente planta e agora só tô colhendo. Muita gente não sabe o que eu passei. Eu tô aqui em Miami. Eu vou fazer... Já tô três anos e meio quase aqui que eu não vejo a minha família. Não vejo a minha mulher. Já perdi meu pai. Já perdi minha mãe. Eu perdi meu pai recente aqui, que eu não pude ir no Brasil. Foi muito difícil. Eu perdi meu pai. Faltando uma semana pra uma luta minha que foi no Combate América. Chorei demais. Sofri. Perdi sete quilos num dia. Que eu achei que eu não ia mais lutar. Eu não queria mais lutar. Eu queria voltar pra minha cidade. E minha família me dando força. Não, meu pai vai estar feliz. Te olhando lá de cima. Vai. Não desiste. Mas foi difícil, cara. Foi difícil. Mas graças a Deus, hoje em dia... Tenho certeza que ele tá muito orgulhoso de mim. Pelo filho que eu me tornei. Pelo atleta que sou. Eu sou um cara muito feliz. Eu sou um cara... Eu sou um cara que quando eu luto, eu não tenho medo. Não tenho emoção. Eu luto com felicidade. Com um sorriso no rosto. Eu sempre respeito meus adversários lá dentro. Mas se ele me der a oportunidade de não acalter, eu finalizo. E essa luta no combate à América, você também venceu, né? Ganhei, ganhei. Eu tô ouvindo de cinco vitórias, cinco tivas sem perder. Graças a Deus. Mas teve algum momento, Rafael, que, por exemplo, por conta de alguma derrota que você sofreu ou mesmo de alguma problemática da vida, a distância da família, você chegou a pensar em desistir do MMA e voltar pra trás, começar outra profissão? Já chegou a passar isso pela tua cabeça? Então, desistir, desistir por derrota, não. Eu sou um cara que eu nunca passo pela minha cabeça de desistir. Isso faz parte da vida de um atleta. Perder ou ganhar. Só quem perde e luta é quem... Só quem ganha e perde é quem luta, né? Essa é a verdade. Mas quando eu perdi meu pai, foi muito difícil porque é o cara que... Imagine você estar aqui. Tudo que passou na morte dele, eu senti aqui. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com ele na minha cidade e o carro bateu ele de madrugada, tu acredita? De madrugada. Ele tava com problema de Alzheimer, saiu de casa e o carro bateu ele. Pô, foi muito triste pra mim. Muito triste. Foi difícil demais. Esse momento deu vontade de eu parar. Eu falava que eu não quero mais essa vida. Ficaram dentro da minha família, fico pensando em perder outro. Ah, é. Foi difícil. Mas, graças a Deus, Deus não dorme. Deus sabe o que faz. Era o dia dele. Essa é a verdade. A gente toma aqui nessa terra só de passagem, entendeu? E a gente tem que sempre estar fazendo coisas boas, coisas maravilhosas nessa terra. Eu sou um cara que vocês nunca vão me ver me questionando da vida, falando isso, aquilo. Não. Eu sou um cara que eu não reclamo com nada. Eu posso estar passando por mil dificuldades, cara. Mas tu vai sempre me olhar e eu feliz. Entendeu? Eu não posso estar passando energia ruim pras pessoas. Tem que estar passando coisas boas. É assim que Deus quer ver. Todo mundo fazendo isso. Com um com o outro. Com um com o outro. Perfeito, irmão. Continua assim. Eu tenho algumas imagens aqui, André. Antes da gente falar de futuro com ele. Futuro com ele. Vamos falar de sensação, né? Temos aqui... Vamos lá. Essa imagem aí, Rafael. O que que te passa na cabeça? Quando a gente pisou aí, viu? Você foi antes, né? O atleta também... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No UFC, a galera sempre faz um bootcamp antes. Ou seja, ele vai lá conhecer o... Como será que chama a palavra em inglês desse trajeto? Mas ele vai fazer o walkie dele antes lá. Pra sentir o peso do octagon, né? Também tem isso no container? Não. Não deixaram a gente fazer isso. Só na hora da luta? Só na hora da luta. Só na hora da luta. Pra tu ver que eu achava que o físio do UFC era fofinho, como tem de todos os eventos. Era duro. E na hora de dar o mortal, eu não peguei tanto impulso, quase eu caí de cabeça. Quase eu caí de cabeça. É, eu vi que tu fez duas vezes, né? Aí tu fez duas vezes. Aí eu falei, ué, ué, ué. Mandei o cara esperar, eu vou fazer de novo. Tá bom. Não. Caramba, né? Esse foi o meu primeiro evento sem público? Sim, esse daí foi o meu primeiro evento sem público. E eu não senti tanto emoção lutando na história da gente, porque a gente tinha lutado na frente dele. Então, pra mim, foi fácil, entendeu? E essa ausência do público, como é que você sentiu? Você não anulou isso da cabeça? Você se focou no atleta, na luta? É, eu foquei muito nisso. Eu sabia que não ia ter ninguém ali naquele momento, mas eu sabia que o Mundo Toro tava me insistindo. Porque eu era o único brasileiro do card. Então, o Mundo Toro tava fazendo barulho com o meu nome. Eu fico muito agradecido pelos fãs da luta, por todos, até mesmo vocês aí. E hoje em dia, pode ter certeza. Hoje eu tô conversando com vocês e na próxima entrevista que eu for dar, duas, três próximas entrevistas, eu vou dar a minha entrevista com o Cinturão. Cara, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer terror nessa categoria, cara. Eu vou fazer terror nessa categoria. Eu não mostrei nada nessa luta aí. Eu não mostrei nada. Eu só queria o meu contrato. Mas teve numa hora que ele ficou na minha frente, deu vontade de dar um mortal em cima dele. Eu falei, rapaz, esse cara não sabe o que ele tá mexendo. Pois é, o negócio de mortal é da galera do Pará, então, né? Os paraenses gostam disso, né? Não, eu adoro dar mortal. Se tu ver minhas lutas, tem aí no meu Instagram aí. Rapaz, eu dou mortal, não tô nem aí, velho. É sensacional. E esse momento aí, o mestre falou, né? Ele vai apagar, ele vai apagar. Você tava ali fazendo uma força gigante. A guilhotina é uma arma minha muito forte, que quando eu pego eu não largo, essa é a verdade. E a gente tá treinando essa guilhotina no verteiro, porque eu sabia que quando eu fosse dar pressão nele, eu queria me colocar pra baixo. E a gente treinou bastante lá no verteiro, e ele só falava assim, levanta o quadril, o quadril tá baixo. Foi quando eu levantei, ele deu um tapinha debaixo da minha bunda. Foi quando eu falei, uou, 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 tipo... É, foi você então que falou essa? Eu fiquei no plano do vídeo, revisando ali. Ele tava batendo debaixo da minha bunda assim, devagarzinho, olha. Aí eu apertei, eu apertei mais, eu falei, eu não vou largar não. Aí tu falou esse... Aí tu falou esse... Eu imagino que eu tô na Rússia. É, hein, é... Tu falou isso pra reclamar. Rapaz, tu falou isso pra reclamar ou pra avisar, olha, que o cara tava batendo. Foi bem alto, né? Todo mundo fala que quando luta na Rússia tem que finalizar o cara duas vezes. Eu imaginei que eu tava lutando na Rússia. Eu falei, vai apertar mais. Sensacional. Sensacional. Tem mais um aqui. Rafael, nessa temporada do Contender, você foi o primeiro brasileiro contratado, né? Sim, sim, eu fui o primeiro contratado. Tem uma manchete aí no combate, né? Que saiu ali. Uma notícia ali que... Como é que é? Tá aqui. Rafael, é assim que você pediu o Charles Rosa. Inclusive, tem uma pergunta aqui de alguém. Eu vou achar aqui também. Fez a mesma pergunta ali. Você já saiu logo pedindo o próximo. É o Charles Rosa... Essa é a tua atitude sempre? É isso que você tem que vai mostrar aqui no... Vai mostrar no UFC? Com certeza. É pegar os caras de nome. O Charles Rosa é um cara bom. É um sinistro no jiu-jitsu. Mas... Ele é bom pra ele. Eu sempre falo isso. Não pra mim. E eu vou... Eu quero ele. Porque é um cara que tem nome. Eu vou bater nele. E é assim. Eu vou sair caçando os caras que tem nome. Parabéns. É isso aí. E ele luta. E ele luta no 70 quilos. E eu luto no meia-meia. Eu falei que eu lutava com ele no 70 quilos. Então, eu não tenho medo. Quem tem medo de homem... É outra coisa lá que eu não vou falar. Perfeito. Fala pra gente desse momento aí. Como é que você tá sentindo? Aí eu já tinha combinado com o meu treinador. Eu falei, olha, quando eu ganhar... Eu mandei ele colocar uma caneta e um papel no bolso. Eu falei, eu vou ganhar e vou sair com o contrato. Ele disse, não. Não faz isso porque tem uma película ali. Não pode chegar perto dele. Eu falei, eu vou. Eu ganhei. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser. E quando eu ganhei... E quando eu ganhei e que eu cheguei aí na frente dele... Que eu falei da noite... Eu preciso e eu quero o meu contrato. Aí ele tocou na minha mão e falou assim... Você já me provou duas vezes. Você merece. Aí você falou, assina aqui, então. Eu falei, assina aqui. Brincar, mano. Ele achou graça pra caramba. E o povo... E mais uma metade. O povo brasileiro... São muito sacanas, velho. Eles não perdoam nada. E quando eu toquei na mão do Dono White, assim... Na mesma hora ele cortou o olho. Todo mundo falou, rapaz, vai pegar coronavírus. Esses brasileiros... São muito filha da mãe, velho. Já tá coronavírus. Sensacional. Mas essa foto aqui... Ele tá com um contrato aqui embaixo da mão. Ele ficou com a folha mesmo, né? Sim, ficou com a folha. Ficou com a folha. É, tá na internet. E na comissão de imprensa, ele falou muito bem de mim. Falou, Rafael, é um cara enorme. É um cara que tem a costa do tamanho de um trator. Ele tem tudo pra ser um campeão. Ele falou, ele tem tudo pra ser um campeão. Me provou duas vezes, tem tudo pra ser um campeão. Sensacional. Sensacional. Eu acho que é isso aí, André. Agora é contigo. Eu vou achar mais uma pergunta aqui, André. Mas eu sei que você tem uma aí. Então, eu queria que você falasse, Rafael, sobre a tua parceria com Colby e Covton. Tu sabe que aqui no Brasil, a galera detesta esse cara. Mas, na verdade, a gente, como um grupo de fãs, como um clube de fãs, a gente tem os nossos preferidos e tem os que a gente gosta mesmo. Mas o Colby, na verdade, ele é uma unanimidade não gostar. Apesar de que a gente do grupo nunca vaiou, a gente do grupo não jogou nada nele aqui em São Paulo, quando ele fez aquela cena lá de xingar os brasileiros e tal. Mas eu tenho alguns amigos que já treinaram com ele. Tem treinador. O próprio Parrumpinha fez um comentário um dia comigo sobre ele. E aí eu queria que você contasse, já que você é tão próximo dele, você tem essa parceria aí, treina junto com ele. queria que você contasse como que é o teu relacionamento com ele e falasse um pouco do Colby pra gente. Então, o Colby, eu já conheço ele desde a Mel Top Team, essa é a verdade, quando eu treinava lá. Mas eu tive a proximidade mais dele quando ele veio aqui para o Meno Master. É um cara, poxa, eu não posso dizer nada dele, é um cara super do bem, é um cara que só fala coisas maravilhosas. E eu perguntei para ele, Colby, mas por que tu fez aquela cena toda? Ele falou, Rafael, vou te explicar. Quando eu fiz aquela luta no Brasil, aquela era a minha última luta do contrato, eles iam me colocar para fora. Então, eu tive que fazer uma loucura ali, de uma maneira de xingar todo mundo para ver se eu consigo renovar meu contrato. E foi isso que aconteceu. Ele renovou o contrato dele com dinheiro maior, essa é a verdade. E é um cara que eu não posso falar nada, é um cara muito bom, sangue bom, é um cara que treina, tem um gás, tem um gás, parece um gás de monstro, não cansa. E eu falo para ele, Colby, cara, tu não cansa não? Ele fala assim, eu nunca ouvi essa palavra, cansar. Eu gostei dessa palavra, eu nunca ouvi falar essa palavra, cansar. Mas é um cara sangue bom assim, Andrazinho. Pode ter certeza disso. Show de bola. O Gleison Timbal também falou, o que você está falando, o Gleison Timbal falou dele, que ele era gente boa, que ele era amigo. E o engraçado, cara, foi que nesse evento de São Paulo, quando a gente chegou no hotel, teve uma problemática lá para o UFC em relação ao hotel, que parece que estava tendo três ou quatro grandes eventos em São Paulo no mesmo dia, e os hotéis estavam lotados. E aí o UFC acabou ficando um hotel ruim para caramba, o hotel faltou água antes da luta, a Elisão foi fedendo para a luta, uma confusão danada. Mas antes disso, quando ele chegou com dois ou três pessoas da América Top Team, a gente pediu para tirar foto, e ele parou, tirou foto, ficou um tempinho ali, e depois subiu. E aí quando chegou na luta, tipo assim, venceu, a gente tem como, uma das normas que o grupo tem, é que a gente não vai vaiar ninguém. Não importa se o cara perdeu, a gente sabe que o mais difícil o cara fez, que foi entrar lá para lutar. Se o cara já entrou lá para lutar, o cara já merece os nossos aplausos. Mas aí ele falou aquilo tudo, a galera começou a vaiar, e aí quando ele saiu, a galera tacou os troços em cima. quando chegou no hotel, cara, ele nem saiu do quarto, ele ficou no quarto o tempo inteiro, porque teve polícia fazendo a segurança lá, porque muita gente queria dar uma escovada no cara. Queria bater nele, né? Mas é um cara que eu não tenho nada para falar, é um cara sangue bom demais, André. Só vocês conhecendo mesmo ele, é um cara que dá atenção para todo mundo. Entendeu? Agora, antes ele era um pouco calado, agora ele está mais solto, brinca para caramba, subiu na putaria aqui com a gente. Sangue bom demais. Quando você assina o contrato do contender, o Daniel está fazendo uma pergunta parecida, qual que eu ia fazer aí, já tem data para a estreia. Quando você assina o contrato para o contender, tem algum prazo para poder lutar ou não? Vai ser igual a qualquer contratado da UFC, vai esperar surgir a luta? Vai depender do meu empresário, meu empresário, que no caso é o joinha, meu empresário. Eu queria lutar agora dia 19, no dia do Kobe, mas só que quando eu estou com o pé machucado, ele achou melhor não ainda. E falou, Rafael, então vamos fazer o seguinte, você luta em outubro, no dia da despedida do Anderson Silva, que vai ser aqui em Las Vegas. Aí eu falei, tá bom então, então vai ser dia 31 de outubro. Aí estamos vendo um adversário, se esse cara não aceitar lutar comigo, o Charlie Rosa, aí eu vou lutar no 66, com qualquer um, pode vir qualquer um, que eu não escolho o adversário. Você pode vir até o John John, que eu saio na porrada. Mas você se sente mais confortável? O teu peso normal é qual? Você vive com qual peso? Mais ou menos? Olha, o meu peso normal é 86. Então corta 20 quilos. É, quando eu lutar no meu, eu corto 20 quilos. Caramba, é muito peso. Aí o Daniel, Daniel lá de Araxá, Minas Gerais, tá falando aí que vai dar um show. Obrigado, Daniel, que Deus te abençoe. Vamos, vamos, Elisão, vamos sortear a camiseta então, ou vamos mostrar que é a camiseta aqui, e vamos chamar mais uma vez a galera que tá lá. Luciano Souza, olha aí, olha, obrigado, Luciano. Luciano é um dos mais ativos do grupo, tá todo dia publicando, compartilhando, ajuda muita gente. Olha o Dudu aí, Dudu é lá de Pelotas, Eduardo Mota. Eduardo, Eduardo Mota. As dificuldades nos deixam mais fortes para as vitórias. Com certeza. Dudu daqui a pouco vai estar aqui na live com a gente também. Dudu, você apronta aí, quero chamar aqui a galera que tá no Instagram, convidar vocês para vir para cá para o YouTube. A gente tá com 2.960 pessoas no Instagram, mas você que tá assistindo o Instagram agora, vem aqui no YouTube, faz a tua pergunta para concorrer a camiseta, a camiseta exclusiva aí da nossa live aí, a camiseta exclusiva do Rafael. Tem mais alguma pergunta aí? Não quero uma também, pô. Não, a tua já tá separada já, fica tranquilo. Tá tranquilo que a gente vai mandar aí para você. Vou fazer maior onda com vocês, quando vocês estiverem lá na minha luta. Show. Vamos lá. Pô, se abrisse as fronteiras, a gente ia assistir essa aposentadoria do Anderson aí. Poxa, vai ser show de bola. Vamos ver. Então, vamos sortear essa camisa então? Pode ser agora, Rai? Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver se já pode ser. Aí, já saiu. Ganhador da camiseta, Osiel Cabral. Osiel fez... Fez qual pergunta? A pergunta dele foi uma das primeiras, né? Cadê a pergunta dele? Ah, sim. Ele perguntou qual foi o atleta mais difícil que você enfrentou? Que eu enfrentei. Eu falei que foi o Frank, um parceiro... Que hoje até tem um parceiro meu de treino, né? Treino, né? Sim, sim. Show de bola. Show de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você treinando aí, você falou que a tua esposa está aqui no Brasil. Está em Belém, ela? Está em Belém. E como é que você... Você vive só do MMA? Você tem patrocinador para te manter? Ou você tem que trabalhar aí também? Eu tenho um patrocinador aqui que me ajuda em financeira, que é um restaurante chamado Devino Servite. É o único cara que me ajuda assim. O resto, eu sou mais coisa de médico, essas coisas assim. Mas trabalhar não trabalha não. Vivo só disso mesmo. Então, é um bom momento aí para os empresários que estão aí na live. A gente tem muita gente aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Os empresários que estão aí, se quiserem juntar o nome de vocês com uma marca de sucesso, está aí. Sai o nosso amigo aí que ainda vai ter um nome muito relevante aí no UFC. Como eu já falei, André, eu ainda não mostrei nada ainda. Deixa eu fazer minha estreia que vocês vão ver o que é luta, de verdade. Eu sempre falo que toda a minha luta eu vou arrancar bônus do UFC. Show de bola, cara. Show de bola. Você vive aí... Você vive aí... Estava dormindo aí? Estava dormindo, louco? Para ele ter saído assim, alguma coisa esse gordinho foi fazer. Comer. Gordinho. Eu fico com os bastidores ajustando aqui, eu faço esse movimento, eu jogo para cá, eu jogo para cá, puxo aqui, puxo aqui. Rapaz, tem que chutar e defender o tempo. A pessoa pergunta para mim, eu uso o óculos, porque eu fico com o olho assim, entendeu? Vamos ficar aqui, olha ali o cara. Show de bola. Ó, a gente tem pergunta aqui, André? Pode mandar aí. Galera, aqui está parabenizando o Ziel. Já está marcada a data da estreia, né? Perfeito. Bastante gente aí parabenizando. Olha aí. Até minha mãe está na live, Elisão. Manda um beijo para minha mãe aí, Elisão. Beijo, mãe! Manda um beijo para minha mãe, rapaz. Como é o nome dela? Como é o nome dela, da sua mãe? Todo mundo chama ela de Jete. É a vovó Jete. Poxa, Jete. Um abraço, torcida grande aí. Conta com a sua torcida, viu? Quando vier no Brasil, ela vai comer o macarrão dela, que é bom. Macarrão com polenta e frango. Sério? Frango de batata. Abraço. Gordei três quilos. É bom pós-aluto, que o cara ganha a pílula. Quando eu vou para Belém, eu como muito e açaí. Açaí é o meu prato preferido. Rapaz, eu estava com açaí. Eu estava com açaí aí. Eu estou com um filho adotivo, que ele estava sozinho aqui no Rio. Ele e a esposa sem pai aqui no Rio. Aí, no dia dos pais, ele falou, vou almoçar contigo. Eu falei, pode vir. O Felipe Cabocão. E ele trouxe para mim açaí de lá da terra dele. Açaí puro mesmo. Açaí com poço de terra. Elisão, a gente bateu o açaí com fruta, o troço rendeu, cara. E ficou mais forte do que o açaí do mercado, cara. Está acreditando? Açaí puro. do mercado é só gelo, né? Acho que o paraíso não come desse mercado, não. Come da fralda, lá que é espremido na fralda, no rebeirinho lá. Não, não. Tem uma máquina que bate. Tem uma máquina que bate. Rapaz, eu fui lá, eu fui lá em Salinas, quando foi o APC lá, a mulher espremou na fralda, foi embora. O açaí de verdade, o açaí de verdade, quando tu toma, com 10 minutinhos, tu apaga, velho. É muito calórico. É a fruta mais calória que tem que sair. Eu estava comendo ali com a farinha, quebrando no dedo, né? Tal, tal. Só que não é doce. Estava acostumado com açaí aqui, que é doce. Ah, eu sou como com açúcar. Eu sou como com açúcar. Eu também. Eu comecei a comer, o pessoal, você não vai botar açúcar não, mano. O meu sempre já vem com açúcar. Aí, aí, comi, rapaz, eu comi, não deu outro, foi coberto. É bom demais. Eu quero avisar a galera aí, que já começou aqui. Vai Brasil aí! Vai ter a primeira brasileira aí, já. Vivi vai com certeza trazer a vitória, hein, Vivi? Vai Brasil! Andrezinho, já temos aqui o sorteio, já temos o Oziel. Dudu tá... Prepara aí, Dudu! Você já vai chegar aqui, hein, Dudu? Mandar o link pro Dudu. Opa! Tem um áudio aí. Tem um áudio aí. Vamos fazer assim, o Rafael, eu vou encerrar a live só pra dar o tempo pra mim, pra gente vai cortar ela, tá? Você fica aí, que você vai voltar com a gente, calma um pouquinho com a gente aqui. De boa. Aí vocês me avisam. Vocês me avisam. Não, fica aí. Você fica aí, eu só vou deixar assim, aquele esquema. Você vai ficar aqui, fica aí, não foge não. Então, galera, vamos então, vamos encerrar o áudio pra live aqui, Faz aí, então. Eu vou te agradecer, Rafael. Quero agradecer você, mas é só de Ará, que você vai ficar aí escondidinho, entendeu? Não sai, não. Galera, agradecer vocês aí que estão ao vivo com a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e também o grande campeão aí chegando já com os dois pés na porta, como falou o Big Boss no UFC, o Rafael Alves, the turn, quer dizer, a vez, agora é a vez dele. E diz o seguinte, não tem conversa aqui, quando ele fala pra escolher o nome, ele fala mesmo, desse negócio, quem me der, eu pego, eu quero fulano. Quem tá perto de cinturão, é esse que ele gosta. Então, Rafael, obrigado mais uma vez aí por ter participado com a gente, cara. Seja bem-vindo a essa família e bem-vindo ao Loucos, aí que nós temos esse relacionamento estreito aí, louco, mas respeitoso. Em breve vai chegar de você aí a forma que a gente tem de reconhecer que é a camisa, nós fizemos a camisa da sua live e espero que você curta quando estiver com você aí e sinta-se reconhecido, que é a forma que a gente tem mais próximo de fazer, além do reconhecimento que a gente faz nas redes sociais, é a forma física de reconhecimento pelo trabalho e o empenho que vocês têm dado e dão no queijo, né? Então, bem-vindo aí à família, bem-vindo ao UFC, irmão. Eu que agradeço, eu que agradeço pela oportunidade aí, eu tô muito feliz de estar fazendo parte dessa live aí e, poxa, imagina, eu não gosto de perder e quando eu perdi já faz muito tempo atrás, já tá com cinco anos atrás, eu acho, e eu acredito que quando eu pisar no queijo e que vocês estiverem ali do lado, ninguém vai bater em mim, não tem como perder, cara, não tem como perder. Obrigado a todos os fãs aí, amigos e vamos com tudo, irmão. Gratidão, irmão, gratidão. Show de bola, Rafael, eu também só tenho a agradecer, cara, eu sei que deve ter sido uma loucura aí a mídia em cima de você, aí você é o primeiro brasileiro contratado no Contender, entrou de uma forma aí fantástica, igual eu falei no início com dois pés na porta, a gente tentou fazer a nossa live na semana passada, mas eu fui o culpado, eu tive um problema com a internet aqui e a gente acabou não conseguindo fazer e aí você mesmo assim com toda a boa vontade veio hoje aqui participar com a gente, então a gente tá muito feliz e pode ter certeza que a gente vai estar sempre na torcida e a gente ainda vai comemorar muitas vitórias no UFC e se Deus te dê a gente vai botar a mão nesse cinturão junto aí, cara, quando você botar a mão no cinturão você desce pra fazer a selfie da vitória com a gente. Com certeza! Com certeza! e outra, quando eu ganhar o cinturão eu vou pagar a sua internet que o louco tava dizendo que tava na internet da mulher. Tá pegando o vizinho, o vizinho cortava, né? Tá pegando a internet da mulher, cara, o que não pegou? Olha, uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, muita gente acha que lutador é brabo, é isso, aquilo, né? Mas eu sou diferente, eu sou um cara assim, brincalhão, palhaço, eu sou da putaria, velho. Sensacional, irmão. Mais uma vez, coração, vocês então continuem com a gente já já na sequência da live aqui, vamos fazer aí a brincadeira, comentar aí as lutas que estão como luta principal gigante Sakai. Então, mais uma vez, obrigado com vocês vai ficar aqui esse vídeo disponível, YouTube Loucos com dois U's. Obrigado, Rafael, valeu! Um abraço!